Artesanato com Cristina Maduro. Oferecimento Colts Corrente. www.coltscorrente.com.br Olá, eu sou Cristina Maduro. Estou aqui mais uma vez para apresentar para você uma blusa de tricô. Agora, numa parceria da Luau TV com a Colts Corrente, nós estaremos aqui toda quarta-feira, um encontro com você a partir das 10 horas, sempre com uma pecinha de tricô, de crochê. Se você tiver uma dúvida, manda um e-mail para a gente, entra lá www.luautv.com.br ou lá no meu Face, Cristina Maduro, deixa seu recadinho, a sua dúvida, que a gente vai te responder. Tá bom? Hoje nós vamos fazer uma blusa em tricô, conforme eu havia no programa da semana passada. Nós já havíamos combinado que iríamos fazer pecinhas em tricô durante esse mês. Então vamos fazer aqui agora uma blusinha fácil, fácil, bem tranquila de tricô. Tá bom assim? Vamos lá! Para a blusa Catarina, nós vamos precisar de dois novelos de Camila Fashion, um par de agulha de tricô número 6, uma tesoura, uma agulha, fita métrica. Para essa blusa, eu só preciso ter um número par de pontos, tá? Eu sempre utilizo o tamanho 44, que é a minha medida, o meu tamanho. E depois eu tenho que mostrar a blusa, né? Como é que ficou, tem que vestir, então tem que ser aqui no meu tamanho. De vez em quando eu erro na medida para presentear alguém, mas normalmente ela sai no tamanho 44, que é o meu tamanho. E para esse tamanho, com essa agulha número 6, mas sempre lembrando que... Cristina, eu tenho o ponto mais frouxo, você pode trabalhar com a 5,5. Cristina, eu tenho o ponto mais apertado, você pode trabalhar com a 6,5. Tá? Essa coisa do ponto, ela vai variando muito de um para outro. É a tensão de cada um, embora a gente esteja trabalhando com a mesma agulha, com o mesmo fio, ele acaba dando diferença, tá? Nós vamos fazer uma amostra aqui. Eu coloquei aqui 12 pontinhos e nós vamos fazer... Ele é um ponto assim, ele é bem fácil. Ele só requer mais atenção, tá? Ele requer um pouco de atenção, mas ele é fácil. Olha só, vamos lá. Eu vou fazer aqui, olha. Um... Dois pontos em tricô. Agora eu vou fazer um... Dois pontos em meia. Venho aqui pra frente. Um... Dois. Volto. Um... Dois. Então eu tenho, olha, dois tricôs. E agora... Dois meias. Eu agora vou inverter o ponto. Olha só, o ponto que eu tenho aqui primeiro é meia. E depois eu tenho tricô. Então o que eu vou fazer? Aqui, olha, onde eu tenho meia, eu vou trabalhar em tricô. Onde eu tenho tricô, eu vou trabalhar em meia. Tá? E assim eu vou fazer dois tricôs, dois meias. O que é que eu tenho aqui? Dois tricôs, dois meias. Eu vou inverter. Eu não... Aqui a gente vai dar o ponto... Olha o que acontece. Muda muito de região pra região. Eu aprendi isso muito viajando. E cada região o ponto tem um nome. Então a gente diz o ponto fantasia. Mas ele é mais conhecido, assim, como ponto arroz duplo. Algum ponto a gente encontra vários nomes. E esse aqui é o ponto arroz duplo. É o que eu encontrei dele, ou o ponto fantasia. Tá bom? Então, de novo, olha só. Eu tô com tricô e meia. Olha. Tá vendo? O tricô tá aqui e o meia tá aqui. Então eu vou inverter aqui, olha. Meia. Meia. Tricô. Tricô. Meia. Meia. Tricô. 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 Meia. Meia. Tricô. E tricô. Voltei, olha só. O que que eu tenho aqui? Meia e tricô. Certo? Então eu vou começar com tricô. E aqui que é meia, olha. Aqui que é tricô, ele passa a semeia. Aqui é meia. Ele é tricô. Eu vou olhando. E vou fazendo. Eu vou fazer isso por oito carreiras. Carreira é ida. Então eu vou uma, eu volto duas. Eu vou uma, eu volto duas. Eu vou trabalhar por oito vezes. Depois de oito vezes, quando eu tiver aqui, olha. O meu fio tá pra frente. Eu considero isso o meu direito do trabalho. Tá? O fio tá aqui pra frente. Eu tenho esse direito do trabalho. E eu vou fazer assim, olha. Um tricô, duas laçadas. Um tricô, duas laçadas. Um tricô, duas laçadas. Em todos eles, em toda carreira, eu vou trabalhar desse jeito. Um tricô, duas laçadas. Um tricô. Duas laçadas. Um tricô, duas laçadas. Certo? Agora, olha o meu peço. A minha linha tá prendendo. Olha. Eu vou fazer um tricô. Seguro, olha só, pra jogar as duas laçadas fora. Eu tiro junto. Porque, ó. Um tricô, aí você puxa. É mais fácil quando você faz isso. Olha. Um tricô. E... Tira. Um tricô e tira. Um tricô e tira. Um tricô e tira. Um tricô. Tá vendo? E eu vou jogando, então, as laçadas fora. Eu prefiro tirar fazendo isso. Olha. Um tricô e as duas laçadas. Do que fazer isso aqui, ó. Ó. É mais complicado. Ó. Ó. Tá vendo? Um tricô. Duas laçadas. Cheguei no final. Um tricô. Olha. Vou puxar. Eu já tenho aqui o meu ponto de relevo. Tá vendo? E agora, eu estou na minha direita. Vou começar de novo o meu desenho. Qual é o meu desenho? Um. Dois tricôs. Dois meias. Dois tricôs. Dois meias. Dois tricôs. Dois meias. Vou virar o trabalho. Vou fazer, olha. Puxando aqui, ó. Que é a laçadinha. Tá vendo? Então, ó lá. O que eu tenho agora? É o tricô. Tá vendo? O meia tá ali. Porque o tricô é o que me dá o carocinho, ó. E o meia, ele é o lisinho. Então, eu vou inverter o ponto. Tá? E se eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar. Em média, eu já falei, pro meu tamanho, eu trabalho em torno de 60 centímetros. A altura aqui da blusa, ela fica em torno de 60 centímetros pra fazer. Eu faço, essa blusa também não tem manga. As pessoas olham e falam assim, Cristina, mas como é que eu faço e tal? Ela acaba, depois que você usa, ela acaba até modelando ali no seu corpo, tá? Então, eu faço pro meu tamanho, normalmente, mas posso te dizer, eu fiz saída de praia também com esse ponto. Eu fiz, aqui tem 60, pra saída de praia eu botei 90 centímetros, aqui na altura. Então, aqui você tá vendo, olha aqui o pontinho arroz, tá vendo? O arroz duplo, aqui o pontinho de laçada. Trabalhando com dois fios na agulha 6. Eu, então, vou fazer duas partes iguais e vou costurar. O processo é sempre o mesmo. Eu tenho, olha, duas partes, vou unir. Aqui eu divido em três partes, vou costurar uma parte pra cá, olha, que é uma parte do ombro, deixo o pescoço e costuro pro lado de cá também, tá? Aqui eu tenho a lateral, eu já tenho ali costurado. Eu deixo, em média, 20 centímetros para a manga, olha, 20 centímetros para a manga, e faço mais, e costuro o resto pro corpo. Costurando de um lado e de outro, está pronta a minha blusinha. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. É o que nós... a nossa... a sugestão de hoje, né? Ai, Cristina, mais uma vez, vamos lembrar. Qualquer dúvida, entra lá no site da Coutos Corrente, www.coutoscrafts.com.br Ou ligue para o 0800-702-1310 Pergunta lá para as meninas, olha, eu gostaria de usar a Camila Fashion. Lembrando, mais uma vez, que a Camila Fashion, ela tem 70 cores, sendo 54 lisas e 16 matizadas. Todas elas nós temos na Fashion e na Mil. Então, não tem dúvida. Liga e as meninas vão dizer para você, olha, é o armarinho mais próximo da sua casa, que tem o fio, e você vai fazer a peça. Posta lá no Facebook, ou no meu Face, ou no da Luan, ou lá na página da Coutos mesmo. Você posta depois a peça, para a gente ver. E qualquer dúvida também, pode pedir. Ah, eu quero deixar um abraço, um beijo, e espero poder encontrar com vocês aqui, quarta-feira que vem, novamente. Artesanato com Cristina Maduro Oferecimento Coats Corrente www.coatscorrente.com.br www.coatscorrente.com.br